Fala aí galera, eu quero trazer para vocês um vídeo um pouco diferente que vai falar sobre o Substance Designer e como é que ele pode ajudar você a desenvolver dentro do Unreal um cenário bacana, texturas bacanas O primeiro conceito que eu queria te falar é o seguinte, material instanciado Material instanciado seria um material que já tem um conjunto de parâmetros pré-estabelecidos lá no Substance Designer que vão fazer você mudar o aspecto da tua textura e fazer com que ela varie muito e ir melhorando, versatilizando a maneira com que você usa o mesmo material do tipo, ah eu quero que esse bloco aqui que está associado ao material brick aqui ele se comporte, eu vou dar um zoom aqui para você ver ah eu quero que ele não tenha esse mesmo número de tijolos vem aqui ó, eu já mudei eu estou dando um tempinho para ele se adequar, beleza você percebeu que os tijolos mudaram? por exemplo, eu vou diminuir o número de tijolos na horizontal aqui no eixo X vou esperar um pouco ele atualizar olha como é que ficou alongado o tijolo e o aspecto mudou ah, eu tenho uma máscara aqui que seria aqui ó Rotation Handle, Mask Handle se eu aumento isso aqui ó eu vou abrindo espaços entre os tijolos tá vendo o que aconteceu? então, em suma, você tem vários e vários atributos que você separa e fornece pra quem for utilizar o material parametrizado show de bola? como fazer o material parametrizado? cara, primeiro, rapidamente, velho tu pode baixar ele com uma licença educacional no site da Legorytmik pra você tranquilo ficar trabalhando, se eu não me engano, por 2 ou 3 anos aí com o software e aí você tem a condição de trabalhar uma vez que você não comercialize você pode estudar o software eles disponibilizam isso pra você e o plugin que é necessário você ter no Unreal é de graça também show de bola? então vamos pro Substance pra gente já ver como criar um material como é que esse material ele vai ser instanciado ele vai ter características próprias vamos lá essa é a cara do Substance eu vou dar uma passada em 2 minutinhos como é que é a interface cara lado esquerdo o Explorer faz o papel do Outliner do Maya do Blender e de outros programas então isso daqui é uma estrutura de hierarquia as coisas que tem hierarquia vão aparecer desse lado aqui aqui você tem Library que seria a biblioteca onde você vai achar os recursos do programa e é muito legal você não ter só os recursozinhos quando os pequenos mas você por exemplo Blur a figura em si já te dá uma dica do que usar sem você precisar saber o que cada bloco faz então eu te aconselho a navegar por aqui pela esquerda pra encontrar coisas úteis pra você trabalhar aqui no meio você tem o gráfico muito parecido com o que você encontra no Unreal onde você estabelece causa efeito pra o algoritmo né e aqui você tem uma visão 3D da parada que mostra um ambiente que você pode mudar por exemplo eu vou vir aqui se não me engano no ambiente 3D ó e eu vou botar isso aqui ele atualiza com o padrão de iluminação desse local a caixa está toda preta porque nenhum parâmetro foi inserido os 4 atributos de saída que seriam cor base cola normal roughness e metallic estão vazios e por isso ele está desse jeito aqui essa janela vai te mostrar o 2D vou puxar só uma cor aqui ó e vou te mostrar ele está mostrando exatamente o que está dentro do quadrado se eu clico aqui ó trouxe a cor para a minha saída cor ele transferiu o valor para a visualização 3D e se eu clicar aqui ó por exemplo eu tenho os atributos do quadrado sem mudar a tela e vocês vão entender o fluxo de trabalho com a gente fazendo então visto a interface ó uma coisa que eu queria até mostrar vamos ctrl z aqui ó normalmente quando você clica em cima desse quadrado você tem sempre os atributos básicos e os específicos e a gente vai trabalhar muito mais nos específicos e o substance penter tem um conceito de atomic nose seria o seguinte existe um monte de coisa muito elementar vamos botar assim e isso seriam como os átomos que compõem moléculas que compõem um monte de outras coisas então os atomic nose são os pontos de partida e os pontos de trabalho na tarefa de texturizar então vamos nessa para não demorar muito o vídeo eu quero que eu te mostrar alguns algumas vantagens de você usar esse cara aqui por exemplo eu posso usar um vamos lá começar esses geradores aqui são fantásticos tanto os ruídos são os nois quanto os patterns seriam as amostras por exemplo eu posso pegar esse brick aqui ó e joguei cliquei, arrastei e soltei parâmetros de tiling dele parâmetros de add smooths se eu dar essa suavizada nas esquinas intensidade do do espaço na verdade o espaço entre entre eles então isso daqui cara já é uma coisa bem útil porque você tem um troço já parametrizado você não precisa ficar caçando tantas imagens na internet assim ah mas ele está muito certinho tô achando que ele não está legal ainda calma ah vamos transformar isso aqui num mapa normal assim como a gente faz de vezes num X normal assim como a gente faz num Bump Map um Crazy Bump ó aqui em cima um Atomic Node ó eu posso tirar daqui eu posso clicar com espaço normal eu posso também clicar com o botão direito adicionar os três modos de entrada beleza eu gosto mais de espaço espaço normal passei pra cá vejo que tem umas paradinhas aqui eu vou tirar o Alpha ficou desse jeito e ó eu já criei um mapa normal a partir dessa imagem preta e branca que eu tinha antes aí você vai falar pô o Rolfmann está muito estranho porque está muito liso está refletindo muito só pra não incomodar pra gente visualizar bem vou pegar uma cor que também é um atômico dessa vez eu peguei aqui de cima vou transformar ela numa escala de cinza Grayscale e vou jogar ela mais ou menos aqui um pouquinho mais de 50% da escala e jogar em cor ainda está liso mas já dá pra ver um pouco melhor e agora eu jogo a mesma coisa em Rolfmann só pra gente durante essa conversa a gente conseguir visualizar melhor vou até fazer o seguinte eu vou dobrar vou dar um CTRL-C CTRL-V só pra fazer com que ele fique um pouquinho mais brilhante CTRL-SHIFT o botão direito consigo mudar se bem que o cenário a luminosidade está muito uniforme eu particularmente gosto de usar uma coisa com mais luz então eu vou pegar sei lá, esse aqui tá, dá pra ver um pouquinho a diferença você vê que o mapa normal está bem fraco está bem sem ruído nenhum está um negócio bem estranho vamos trabalhar nisso rápido pra você ver como funcionam esses Atomic Nodes na cor eu vou botar um negócio assim puxadinho pro amarelo aqui mais claro assim só pra gente visualizar melhor né custa nada show de bola vamos pro que interessa você vê cara que tá muito liso tá muito cru o mapa a gente vai ter que melhorar bastante coisa o mapa foi gerado a partir dessa imagem então se eu quisesse modificar dar mais ruído naturalmente eu teria que criar coisas aqui no meio quem já trabalha com programas gráficos já escutou falar sobre o Blur Blur ele borra a imagem mas existe algo um nó que é muito interessante a gente vai usar bastante é o seguinte eu selecionei o caminho espaço botei isso Loop Blur esse cara ele cria uma máscara que vai aplicar o Blur na parada e pra que que isso serve eu vou inserir um ruído do tipo vem aqui onde tem patterns e noise por aqui aqui noise vou jogar um ruído meio de algo quebradiço pode ser esses céus aqui pode ser isso aqui peguei joguei aqui e você vai ver que as imagens meio que se misturam nos loops mas eu não quero que fique desse jeito eu quero que dependendo do número de amostras você consegue uma variação melhor da parada do jeito que tá eu tô criando rachaduras mas não tá legal tô sentindo que não tá legal o que que eu posso fazer bom eu posso trocar o ruído posso fazer assim ó vou trocar o ruído peguei um outro tipo de ruído esse aqui já chega aqui ó olha como é que ficou ah mas tá horrível devagar você já viu que a gente conseguiu ó pegar aquilo que tava lisinho e já dar uma uma cavada nele né então pra que serve o Slope Blur ele cria uma máscara onde ele vai aplicar o ruído e através de amostras que você pode controlar você controla o quanto que isso é tá sendo inserido na imagem ah mas eu tô achando que ele ainda tá muito fraco no bloco normal ele tá com intensidade 1 o outro tá 20 só pra você ter noção o quanto que isso é adaptável ah mas eu tô achando que tá agora muito exagerado e assim vai cara você vai ter que criar através de relação de blocos uma uma instância bacana você pode trocar aqui ó o número de tijolos você pode ah eu tô achando que isso aqui tá muito perdido existe um comando que é uma é eu posso jogar por exemplo aqui eu eu inseri um um ruído né mas eu posso fazer com que isso tenha um pouquinho um blur puro também um um desfocar puro e aqui eu vou baixar bastante essa intensidade olhando pra cá tá beleza posso chegar e usar um um algo pra dar uma delineada aqui em volta eu posso usar um um bloco que se chama warp o que o warp faz você imagina que ele é como se fosse um laço uma figura magnética que atrai pra aquela forma as coisas que estão em volta dela aí tu vai falar pra mim não entendi nada Felipe então tu vai fazer assim ó só pra te mostrar o que que isso faz ó vou botar um shape aqui ó pra te mostrar como é que funciona esse shape eu vou trocar ele pra sei lá gaussian do jeito que tá aqui esse desmanecer se você vier aqui em cima desse anó e você der um warp que é wwarp e você usar isso aqui ó você observou que ele deu uma deformada aqui e que se você você pega olha tá vendo o que que tá acontecendo então o que que é isso é como se fosse um laço magnético que esse cara tem bem bacaninha né mas e que que acontece se você fizer um um laço por exemplo vou botar aqui na escala 10 10 é muito aí tu vai ver como é que é olha como é que a deformação tá fazendo um borbulhar nos tijolos não é isso que eu quero eu quero que isso aqui fique mais delineado então o que que eu faço eu uso a própria máscara do brick pra dar esse warp então ele vai começar a dar essa cercada com força aqui posso também esse nó criar um blur olha que legal cara no warp olha que bacana esse efeito escama que a gente acabou fazendo aqui ó reduzir a intensidade ó como é que o warp tá se comportando então o que eu tô te mostrando aqui cara é que você tem uma infinidade de nós e o estudo desses nós vai te dar a capacidade de gerar um monte de de variações a partir do zero do próprio programa que é a maneira que eu julgo ser mais difícil e tem conciliando programas que eu julgo que o resultado é mais rápido o que a gente tá fazendo aqui é um exercício pra você entender o como você gera coisas e como é que isso daqui é legal pra você parametrizar materiais então isso aqui foi um overview espero que você tenha gostado no próximo vídeo eu vou organizar em blocos os quais você vai usar mais aqueles que são mais interessantes e por fim se eu não me engano no terceiro vídeo a gente vai expor esses valores e exportar um material instanciado pro Unreal pra criação de cenário beleza espero que você tenha gostado dá um like cara dá uma força eu tô meio sei lá desanimado nesses últimos tempos aí esse fato de não ter equipe não ter nada pra gente trabalhar isso tá me dando me deixando um pouquinho bolado então cara se gostou dá um like se tiver alguma coisa que você acha interessante me fala compartilha o teu conhecimento e eu também vou compartilhar as poucas coisas que eu tô aprendendo beleza tudo de bom se inscreve no canal não te deixe de se inscrever no canal vai lá no facebook também tem a página Bento Ribeiro 3D Artista então dá uma força aí valeu galera no próximo vídeo era uma instrução mais lógica agora foi só o overview beleza tudo de bom pra vocês de bom essa instrução Oi você